E a gente já começa falando de segurança pública. Olha, uma mulher foi encontrada morta dentro de um veículo numa estrada no interior de Quatro Irmãos. Olha, o caso aconteceu no início da noite dessa terça-feira na estrada que liga o município de Quatro Irmãos até Estação. Um motorista que passava pelo local encontrou o veículo e o corpo que foi identificado como sendo de Carmen Nunes. De acordo com populares, ela não chegou a ser socorrida porque não apresentava mais sinais vitais no momento que o socorro chegou ao local. Carmen trabalhava como psicóloga. As causas dessa morte ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.